O Teatro São Pedro é um dos lugares marcantes, ali no Centro Histórico de Porto Alegre. E eu vou te contar um pouco da história dele e mostrar a arquitetura externa dele, também através de uma modelagem tridimensional para enriquecer essa visualização que eu vou te mostrar aqui em Destinos do Sul, natureza, história, cultura. Tu já sabe, acessa destinosdossul.com que tem muito mais conteúdo para ti, além dos links para as nossas redes sociais, para tu nos seguir no Instagram, no Facebook e também te inscrever no canal do YouTube. Esse lugar tem uma história longa que começa no século XIX, em 1833, com a doação, por parte do intendente de Porto Alegre, do terreno onde, então, iria-se construir um teatro para a comunidade. Acontece que essa construção teve que ser adiada porque, em 1835, começou a Revolução de Farroupilha, que durou até 1845, durante dez anos. Teve adiada, então, essa construção, que só começou em 1847, e ele foi inaugurado, então, onze anos depois, em 1858. E a trajetória dele vai se confundindo, então, com diversos eventos que aconteceram na história do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Ele teve que ter as suas atividades interrompidas entre 1893 e 1895 por causa da Revolução Federalista aqui no Rio Grande do Sul. Mas, depois, ele voltou às atividades e, em 1901, aconteceu a primeira exibição de cinema no teatro. São Pedro, a primeira exibição de cinema de Porto Alegre foi, então, ali, no Teatro São Pedro. E, também, ele foi palco de outros encontros para uma série de outras atividades, também, além de peças teatrais. As peças teatrais tiveram, inclusive, foram reduzidas e sofreram transformações ao longo do período da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. E, aliás, por falar em guerra, na Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, a Cruz Vermelha fez cursos no teatro para a defesa antiaérea, para ver o que a população poderia fazer para se defender, caso a guerra chegasse aqui em Porto Alegre. A trajetória, então, do teatro seguiu. Ele sofreu uma reforma nos anos 50. E, inclusive, a partir de 1957, no foyer do Teatro São Pedro, essa antessala, antes de chegar aí, na papéia, no palco, e, nesse lugar, existia a exposição do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, e os espaços do museu, as exposições, eram feitas ali e foram feitas, então, ali, nesse espaço, até 1973. Nesse ano, o Teatro São Pedro vinha de várias atividades culturais, até era uma época que a cultura erudita estava crescendo também, nos anos 60, 70, e estava predominando aí no teatro. Mas a manutenção do teatro, que pertence ao governo do estado do Rio Grande do Sul, que pertenceu, estava em situação precária, o teatro estava ficando sem condições culturais de receber espetáculos, ele foi, então, fechado em 1973. E aí fica aquela questão de tentar reabrir e recuperar, fazer uma grande reforma, e aí se pensa em fazer a maior reforma dele, que praticamente reconstruiu ele por dentro, e ficou mais um grande período fechado. E quem teve à frente dessas reformas, então, foi a figura emblemática de Eva Sofer, era a dona Eva, que foi diretora do departamento que cuidava do Teatro São Pedro, que depois foi transformada na Fundação Teatro São Pedro, em 1982, da qual ela foi presidente até o fim da sua vida. E aí, ela sendo, então, presidente, esse teatro foi reinaugurado com grande pompa, em 1984, em um novo fôlego. E, desde então, ele tem recebido diversas manifestações culturais, peças de teatro, espetáculos musicais. Eu já fui, muitas vezes, uma hora eu vou falar com mais calma, da parte interna dele, que tem um ambiente todo riquíssimo, que agora está fechado, eu não tenho mais. Eu já vou te deixando aí, com as imagens externas desse lugar simplesmente sensacional, que então foi dirigido pela Eva Sofer até 2018, quando ela faleceu, passou a ser dirigida ao Flação Teatro São Pedro por Antônio Rolfa. E, ao lado do Teatro São Pedro, foi, inclusive, construído o multipalco, como uma extensão aí, moderna, para seguir essa trajetória cultural aí, desse lugar que tem, então, essa arquitetura bem. E, ao lado do Teatro São Pedro, e, ao lado do Teatro São Pedro, E eu também quis trazer mais detalhes, que eu já te mostrei no vídeo, através de um modelo tridimensional, que a gente vai ver se coloca, para ver se alguma caneca dos destinos, uma nova coleção relacionada a Porto Alegre, tem uma coleção já de gramado, que já está vendo no nosso site, dá uma olhada lá, de canecas com desenhos aí do patrimônio histórico. que a gente faz com computação gráfica, com modelagem tridimensional, e a gente está fazendo aí do Teatro São Pedro também, para te mostrar a riqueza do detalhe, colocando algumas fotos, e fazendo modelagem em outros elementos, algumas situações a gente faz de um jeito, outras de outra, e depois coloca nos comentários o que tu achou, achou interessante aí, dessa outra forma que a gente tem buscado aí, mostrar esse nosso rico patrimônio histórico. que a gente tem buscado aí, se você gostou do vídeo, então tu já sabe, acessa destinosdossul.com, que tem muito mais conteúdo para ti. Vamos junto?